Ah, eu tô muito feliz, o time tá muito feliz, é a primeira vez de, tirando a Tainara que jogou esse campeonato, é a primeira vez de todo mundo, mas tem certeza que também tá sendo um gostinho diferente pra ela, mas nossa, a gente tá muito feliz, muito feliz, depois desse jogo que foi tão difícil, tão desafiador pra gente, só felicidade. São times que se conhecem, né, a gente conhece bastante jogadoras de lá, elas também conhecem bastante a gente, vai ser outro jogo desafiador, mas é uma final, eu acho que os dois times vão entrar pra ganhar, mas a gente tá cumprindo o nosso objetivo de tá chegando na final, e sem dúvida a gente quer mais, é isso que a gente veio aqui, então a gente vai dar o nosso melhor.